Gente, o negócio é o seguinte, eu tinha feito um vídeo, tá, pra mostrar como é que era, só que assim, como eu tava gravando com uma moeda, eu achei que ia funcionar o de duas, só que a opção do olho do hacker, aliás, só que não funciona, tá, não funciona, ele até libera, mas tu não consegue fazer nada porque ele pede pra botar dinheiro, botar dinheiro e não tem jeito. Então pra liberar essa opção aqui, tá, é só com a opção 2, a opção 1 do hacker pra quem tem moeda, se não, não funciona, tá, então o negócio é o seguinte, é abrir a fazenda, tá, abrir o hacker e pra opção 1, pra quem tem pelo menos uma moeda, tá, usar a opção 1 do hacker. Que daí vai, se não, não vai, não tem jeito que não tem outra maneira de fazer, tá, tem que usar a opção 1, tá, então vamos abrir a fazenda. E também é assim, ó, quando vocês vão fazer, vocês vão liberar pra fazer o update dos plots, ou do muninho, do pomar, do pomar, tá, porque isso aí é uma opção pra fazer uma atualização, fazer um update do muninho, do pomar e dos plots. Tá, então o que que acontece? Vocês fazem a primeira, a segunda etapa tem que esperar 36 horas, porque mesmo com a opção 1 do hacker, ele não compra essa opção. Daí é só esperar mesmo, tem que esperar as 36 horas, pelo menos eu não descobri ainda, tá, quando eu descobri, daí eu passo. Então eu abri a fazenda, abri o hacker, vocês vão ver que eu aqui na fazenda, ó, eu já fiz e eu tenho 3 plots ali que tá aguardando 36 horas. Porque não, 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 ele não vai adiante. Tá. Então aqui, ó, habilita a opção 1, espera, ela fica 1, ó, ficou 1, vem aqui, clica no mercado, Abre, compra só 1 nação, tá, gente, não fica clicando aqui um monte, porque se não funcionar, você espera pelo menos uma moeda. Tá, comprou aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, tá vendo o que eu tenho aqui, ó, e não adianta, ó, mesmo que eu aperte aqui, ó, eu tenho que esperar 17 horas. Mas eu posso apertar aqui, ó, que não vai acontecer nada, porque eu tenho que esperar. Uma 17 horas, esse aqui também, ó, 17 horas, e eu fiz um aqui também do Pomara, que é a mesma coisa. Ó, 35 horas, posso clicar aqui que não vai acontecer nada. Tá, então o que acontece? Vocês fizeram ali a opção da moeda, vocês vêm aqui e vão liberar. Vocês vão ver que tem ali, ó, o nível 100 não dá pra liberar, porque vocês têm que passar por todos esses níveis. Tá, ó, ó, daí vocês botam o Pomarzinho ali, ó. Tá, ó, fica 35 horas, não tem jeito. Então, tem que ficar os dois tiquesinho verdes ali, ó. Tá vendo? Eu já fiz todos ali, ó, porque é barbadinha. Ó. Ó, tá vendo que aqui, ó, o ninho não dá também, porque tem que liberar. Então, eu digo pra vocês assim, ó, coloca tudo que der, já deixa tudo assim, prontinho, ó. Viu? Eu fiz todos, estão todos liberadinhos. Só que tá aqui com o cursor também. Ó. Tá, quando vocês cliquem, vocês colocam na fazenda. Ó, esse aí é o Orchard que eu tô louco aí, que tá esperando pra mim fazer, ó. Não tem mistério, gente. Só que daí chega uma etapa que vocês têm que esperar, não tem como. Vocês clicam aqui e vão botar as coisas aqui, ó. Ó. Não tem 5 horas. Só que também que quando liberar, vai liberar tudo junto, né. Então, eu aconselho a vocês a botar tudo de uma vez, né. Bota todos eles na fazenda e espero 36 horas e vamos ver o que é que dá. Ó. Não adianta, mesmo com o dinheiro. Tá. É que o dinheiro vai ajudar vocês a comprar aquelas moedinhas luzes. Olha aqui, ó. Tá vendo essas moedinhas aqui, ó. Tá, pra mim expandir aquele Orchard com aquele pomato, aquela plot que eu botei ali, ó. Tá. Eu vou ter que vir aqui, eu clico aqui, ó. Ó. Aparece isso aqui, daí eu compro. E quando vocês habilita a opção 2, aparece isso aqui. Ó. Clica aqui, ó. Viu? Ficou ali, ó. Vem pra cá. Coloca aqui. Ó, 35 horas. Viu? Ó, tem jeito. Tá, eu tenho 2 aqui de menos horas, 17 horas. Tá, gente? Bom, é isso aí, não tem outra maneira. Se eu descobrir, eu aviso vocês lá no cubinho. Ok? Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.